Salve a malandrage! Salve a malandrage! Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaiola Me dê água pelo bico e cachaça de hora em hora Me dê água pelo pico e cachaça de hora em hora Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaigola Se quiser que eu cante bem, me prenda na gaigola Me dê água pelo pico e cachaça de hora em hora Me dê água pelo pico e cachaça de hora em hora Salve a malandragem! Salve a malandragem!